Olá Dario, em primeiro lugar quero agradecer-lhe o facto de ter tirado um bocadinho do seu dia para estar aqui connosco, para percebermos um bocadinho da edição do Porto Postdoc, mas antes de entrarmos na edição deste ano, eu gostava que fôssemos um bocadinho lá atrás, se possível, e que o Dario nos explicasse a quem nos ouve, havendo muitas pessoas que conhecem o festival, mas outras certamente não terão tanto conhecimento do evento, que nos explicasse quando é que começou e porquê é que nasceu este festival tão especial. Ora bem, o Porto Postdoc é uma associação cultural, antes de mais, que trabalha o ano todo para promover e trabalhar em programação, nós temos cinema, exibições de cinema regulares no espaço Passos Manuel, o Porto Postdoc nasceu há sete anos de uma vontade, um projeto meu antigo, que já tinha, teve uma vida passada, que se chamava Odisseia nas Imagens, foi um projeto de cinema na altura do Porto, 2001, capital europeia da cultura, mas que terminou exatamente há 19 anos, com eleições para a presidência da Câmara e o novo executivo liderado, liderado pelo Rui Rio na altura, eu vou dizer uma coisa dura, mas é pura realidade e é um facto histórico. Ele proibiu que qualquer pessoa que estivesse estado envolvida com o Porto 2001, que trabalhasse na programação cultural na cidade. foi uma medida tremendamente dura, impopular, injusta, ilegal também. Não tivemos força depois de tanto trabalho para lutar contra alguém tão longe do que são as vivências culturais e o tempo foi passando e quando o Rui Rio deixou de tomar, poder tomar estas decisões e com este novo executivo liderado pelo Rui Moreira e na altura pelo Paulo conheci-o na área da cultura. O festival teve condições para nascer, portanto era um festival que estava todo na minha cabeça, estava pensado, devia ter começado há muito tempo antes. Antes deste festival eu trabalhei durante 20 anos no que ajudei a fundar o Curtas Vila de Conte, que continua a existir, mas éramos cinco, com menos um diretor, continua a existir com muita saúde e com muita vitalidade. Portanto, Porto Pós-Doc aparece numa altura em que a cidade estava a precisar de uma revitalização cultural. É uma cidade de cinema, esta minha vontade de nos focarmos nos documentários e no cinema do Real foi ponto de partida. Foi um festival que foi muito bem acolhido em termos de popularidade, participação da população, não só do Porto, mas do Grande Porto. E o outro lado que tem os festivais também não foi, não tardou, que foi a aceitação pelos nossos pares, pelos outros festivais, pelos outros programadores e por todo aquilo que se chama a indústria, embora não haja uma indústria de cinema em Portugal, mais um artesanato urbano, mas a indústria em termos internacionais acolheu muito bem o festival. E o festival tem sido visitado por várias centenas de profissionais ao longo de todas as edições. Esta é a primeira deste ciclo em que nós não podemos contar com os profissionais presentes, tudo que implica pessoas remetemos para o online, mas temos mesmo assim esta sétima edição com as secções temáticas que já vêm sendo o hábito desde a primeira edição, as competições, os programas de demografias, programas dedicados a cinematografias específicas, a um tema que a todos os anos temos um tema diferente a propor ao nosso público, e o festival vai acontecer nas salas como tem vindo a acontecer desde há sete anos. Acabou por referir há pouco o sucesso que o festival tem tido, não só cá, mas lá fora, e eu durante estas minhas pesquisas e leituras dos últimos dias lia Algures que foi considerado um dos festivais mais cool, ou se não o mais cool festival de cinema, pela uma publicação cinéfila que é publicada em Hollywood. acabou por ter alguma graça e algum mérito aparecer numa publicação de lá de lá do Atlântico, em plena terra do cinema, todo ele… O cinema popular, exatamente. Exatamente, que eu ia dizer exatamente isso, e aparecer o postdoc, o Porto Postdoc, nomeado como o Festival Cool. Ficaram contentes com isso? Acharam graça? O que é que acharam? Claro que sim, claro que sim, ainda por cima isso apareceu há pouco tempo, estávamos confinados e todos um bocadinho tristes e muito apreensivos sobre o futuro do festival, como é que ele iria acontecer. O facto de ser considerado um dos 25 mais cool do mundo, é óbvio que para nós é um cumprimento, é uma prenda, e tem o seu valor, tem o seu valor porquê? Porque há aqui duas coisas que contribuíram muito para isto. é o tamanho do festival, a forma como ele é gerido, com uma dimensão muito de afertos com os nossos convidados, com os participantes, com o público, que é um festival que não é muito grande, é organizado por alguém que já tem experiência e, portanto, é bem organizado, não é falsa modéstia, é bem organizado, e depois tem um suporte fantástico que é a cidade de Porto, e não é só porque o festival é bem organizado, claro que é um dos mais cool, porque acontece no Porto, e os outros festivais, eu não conheço os outros, todos os outros festivais que foram nomeados, conheço alguns, e sentimos muito bem nessa lista restrita, porque, João, que há do conhecimento de todos, que há milhares de festivais de cinema pelo mundo fora, com ambições muito diferentes, todos têm esta denominação de festival de cinema, muitos deles vão atrás de um sonho, de um festival, de um encontro glamouroso, de estrelas, de públicos, de tapetes vermelhos, o nosso não tem glamour nenhum, é cool, é cool porque reúne os componentes para que durante uma semana se celebre o cinema, num ambiente perfeito, que é a cidade do Porto, na Baixa do Porto, tem estado a bom tempo, este ano volta a estar a bom tempo, estamos aqui no verão indiano, não é, de novembro com temperaturas acima dos 20 graus, é uma pena não podermos receber os convidados, mas sim, gostámos muito de receber este carimbo de um dos festivais mais cool. O Adirio há bocadinho falou que este é um festival de cinema do Real, se calhar também esta própria marca, fazendo ela parte do ADN do evento, acaba por ser ela a própria diferenciadora em relação a todos os outros festivais de cinema que vão surgindo por aí, não lhe parece também? Sim, independentemente da nossa orientação estética ou da formação das pessoas que programam o festival, somos cinco a programar, eu sou um coordenador de uma equipa, mas não trabalho sozinho, a nossa paixão pelo cinema ficção, pelo documentário, fez com que este projeto nascesse com esta abertura para os vários géneros e para os híbridos. O documentário, não existe documentário puro, esse olhar sobre a realidade tem sempre uma assinatura, tem sempre um olhar por trás, um ponto de vista. E acima de tudo sempre misturou linguagens. Aquilo que se filma, a câmara não pode ser invasora, há sempre um acordo, há sempre algo que se combina com quem vai ser filmado. O cinema do real tem vindo, na última década, a ganhar uma preponderância enorme porque as pessoas estão fartas de super-heróis, as pessoas estão fartas de cinema e entretenimento que é só entretenimento. Eu não estou farto de cinema e entretenimento, talvez porque veja muitas coisas. Continuo a gostar de cinema de género, de comédias, de dramas e de documentários, mas o Porto Pós-Docfaco tem uma marca que vem distinguir com os outros que já existiam antes e que vão continuar a existir, não só na região, mas no país, na vizinha Espanha. Os públicos cruzam-se, temos uma vontade de mostrar um determinado tipo de cinema que as pessoas aprenderam a gostar, muito rapidamente. E temos um lado, não temos glamour, mas temos um projeto pedagógico enorme. Nós temos a visita de 7 mil crianças durante o festival, nas sessões matinais, nas sessões da tarde. Este ano não vamos ter, por motivos óbvios, mas o trabalho que nós fazemos com as escolas durante os três meses antes do festival, levamos aulas de cinema, ao ambiente escolar, à sala de aula, trabalhamos em oficinas ligadas à escrita de histórias, à forma como se pode filmar, ensinar os miúdos a terem um ponto de vista, não para formar cineastas, mas para formar público. Cidadãos. E cidadãos, sim. Essa educação para o civismo é muito importante. Temos aqui uma relação com as escolas da cidade e do Grande Porto, cujo objetivo é esse mesmo. Não é formar cineastas, não é formar artistas, é formar pessoas que estejam abertas a aprenderem a linguagem das imagens. Exatamente. Porque hoje em dia isto da alfabetização pelo cinema e pelas imagens é fundamental. Vivemos uma altura em que a própria televisão manipula, põe-nos tristes, põe-nos deprimidos com as notícias, com a repetição, com os falsos reality shows que não têm nada de realidade, só o nome. É um show de realidade, mas não é. Onde é tudo encenado, e é tudo encenado para provocar uma reação. Nem sempre são as melhores reações. E esta manipulação, esta manipulação das pessoas, principalmente os mais novos, que usam suportes visuais para tudo, não é? Os miúdos estão colados ao telemóvel, nos intervalos entre as aulas, jogam. Que não haja ilusões. Todos os jogos, infantis, juvenis, adultos, todos os jogos online, são feitos para viciar. Mesmo os que têm bonequinhos. E isto é horrível. E tem que ser dito. E as pessoas têm que perceber. E como é que se combate isto? Pela alfabetização pelas imagens. Este é o trabalho do Porto Pós-Doc. O outro trabalho, já aqui falamos, que é mostrar a contemporaneidade, revisitar a história do cinema, fazer focos sobre temas que sejam pertinentes, urgentes ou desafiadores, pôr as pessoas a pensar. E esse é o papel do cinema. Porque se o cinema fosse só entretenimento, já tinha acabado. Já tinha acabado. Porque começou, de facto, com uma atração de feiras. Os primeiros filmes eram atrações de feiras. Eram mostrados em tendas. Mas isto foi há 120 anos. Exatamente. Entretanto, o cinema evoluiu muito. E, ao contrário, a história está um bocadinho mal escrita, não é? Só a história do cinema, mas a história do cinema está um bocadinho mal escrita. O cinema americano e o cinema entretenimento, de facto, conquistou o mundo. Mas está na altura das pessoas perceberem que os filmes mais interessantes que são feitos em 2020, não vêm só da América. Continua a vir da América. Mas vêm de todo o lado. Portugal incluído. E são estes filmes que nós queremos mostrar, que não têm um investimento faraónico de campanhas de publicidade internacionais. Não nos podemos esquecer que das cerca de mil salas de cinema em Portugal, grande parte dessas salas pertencem a empresas internacionais de distribuição que só mostram lá os seus próprios filmes. É verdade. Isto dava uma longa conversa. Repara, há cerca de 90, entre 90 a 100 salas no Grande Porto. Quase todas estão nos multiplexos, nos centros comerciais. Mas não há 90 e tal filmes diferentes para o público ver. Não. Há 20 filmes. São sempre os meus. Os filmes estão iguais em Rio Tinto, em Gondomar, em Gai, em Matosinhos, na Maia, no Porto. São os mesmos. E os festivais aparecem aqui com uma missão. Com uma missão de serviço público. Mostrar, então, onde é que estão os outros filmes. Senão as pessoas não sabem que existem. E é fundamental saberem, descobrirem. E depois formarem o seu gosto, conhecerem os autores e, acima de tudo, interpelá-los. O Porto Pós-Doc é um festival onde a informalidade também é a nossa cara. As pessoas encontram-se no café, ao jantar, conversam. Quem fez os filmes, os protagonistas, os críticos, os programadores de outros festivais e o público local. Isto é que é o Porto Pós-Doc. Isto é que é o Porto Pós-Doc. Vocês têm tido sempre um tema, como o Dario referiu há pouco. Relativamente ao tema deste ano, era um tema já que tinha sido trabalhado anteriormente ou foi um tema trabalhado à porta da pandemia? Não, não. É uma história curiosa. Nós já tínhamos este tema previsto. Já tínhamos escolhido os filmes, já estávamos a tratar de procurar os filmes nos arquivos. O programa chamava-se Vida e Morte das Cidades. Ui! Bom, em março tivemos que mudar o nome, como já percebeu, e rapidamente apareceu um nome bastante mais poético, que é A Cidade do Depois. Mais sugestivo. Porque a Vida e Morte, e este é um programa sobre a Vida e Morte das Cidades, que é isso que nós estamos a viver neste momento. Exatamente. Temos um ciclo de conversas com arquitetos, com pensadores, com cineastas, e temos um ciclo de 10 filmes. Estas 10 histórias que nós mostramos são histórias de vida e morte nas cidades. das cidades, não das pessoas que vivem nas cidades, mas de facto nós estamos a atravessar um período que é extremamente único, porque as cidades já tinham sido esvaziadas dos seus habitantes, para dar lugar à habitação temporária, aos Airbnbs, aos restaurantes baratos, às necessarias, e agora foram esvaziadas do foco para o qual elas têm vindo a ser transformadas, que são os turistas. Exatamente. Portanto, as cidades agora estão de facto vazias. Pronto, nós não sabíamos o que isto ia acontecer, portanto não é nenhum tipo de ironia as coisas vão se construir. Foi uma premonição. No mínimo, no mínimo. Eu acho que foi outra coisa que eu ainda não sei chamar. De qualquer forma, este programa da cidade ou depois, é a cidade depois da gentrificação. A cidade depois, há histórias, neste programa de filmes, neste nosso propósito, há histórias depois da guerra, ou das guerras, depois da imigração, depois dos subúrbios, depois da cidade policiada, porque as cidades são policiadas. As cidades são habitadas por sem-abrigo. Nós habituamos a olhar para isto com um sentimento de, ou de indiferença, ou de raiva, ou de sobressalto, ou de medo. E como é que é possível, numa cidade, haver-se em abrigos? É verdade. As casas estão vazias. Com espaços vazios. Portanto, isto é, do ponto de vista de reflexão mais humanista, mais politizado, de nos preocuparmos com o outro, com os outros, é um absurdo. E são estes temas que nós queremos ver debatidos. E são temas com que nós lidamos todos os dias e já nos habituamos a nem pensar neles. E o refletir sobre isto é muito importante. Portanto, há aqui um ciclo de conversas que se estarão disponíveis online pela primeira vez, costumam ter o formato de fórum em que as pessoas podem participar, interpelar, ouvir, colaborar. Neste caso, para esta edição, serão todos online, mas vão existir na mesma. Darío, pode nomear algumas das pessoas que vão participar nas conversas? No meio, duas muito importantes. O Moaventura Sousa Santos e o João Salaviz, um cineasta e um pensador. São duas pessoas que eu prezo muito. Há fóruns aqui que vão acontecer em inglês, temos convidados internacionais. Temos aqui um… são só três, vão acontecer na próxima semana, de manhã, mas depois ficam disponíveis online, as pessoas podem consultá-los no horário que pretenderem. São muito importantes, são momentos de discussão, são momentos de aprendizagem, são masterclasses sobre este tema, são pessoas que têm obra publicada sobre isto, são pessoas que trabalham sobre este tema, no caso de Salaviza, por exemplo. São pessoas que lecionam sobre estas coisas em disciplinas como filosofia, história, contemporânea, literatura. É muito importante nós falarmos disto e, mais uma vez, voltando ao início, o Porto Pós-Doc também é isto. Não é só um desfilar de filmes, nem um encontro entre públicos e cinema que se vai descobrir à sala. Este espaço de discussão é muito importante acontecer ao mesmo tempo que o festival. As pessoas vão ver os filmes do programa Cidade ou Depois e vão ouvir estas conversas. Isto está tudo relacionado. Nós fizemos um exercício de contenção, somos cinco pessoas a programar, para além da equipa de produção do festival, e fizemos um exercício terrível que foi, nós só podemos passar dez filmes, porque o festival só tem um formato. E cada um de nós só escolheu dois filmes. Escolha difícil, imagino eu. E esses dois filmes, o desafio foi que os filmes dialogassem entre si. Ai, que certo. Eu posso dar o exemplo da minha escolha, eu escolhi um filme que é quase desconhecido, é um filme da altura do Estado Novo, é um filme muito, é uma poesia visual de um cineasta, do António Campos, um cineasta documentarista, que aqui se aventurou por um género de cinema que não está habituado, que é contar uma história, uma história narrativa com atores, com atores reais, e é um filme que é uma grande ironia sobre o que se vivia em Portugal na altura do que o filme foi feito, em 1965, na altura do fascismo. Há um casal que se encontra e inventa o amor, e por isso é perseguido. É perseguido e é... Bom, eu não posso contar a história toda. É perseguido. É um filme que as pessoas vão, com certeza, lembrar-se para lá do dia em que virem o filme. Está em diálogo com outro filme que chama-se Milênio Mambo, é uma história do final do século XX, passada no ambiente da noite, das profissões ligadas à noite, relações públicas, DJs, dealers, droga, ladrões, e é um filme de uma poesia, de uma delicadeza, de um romantismo pouco vulgar, quando se fala destes temas. Nós temos sempre uma tendência a ter opinião sobre tudo. Isto foca uma cidade, não é Lisboa, é Taipei, em Taiwan. É feito por um cineasta que eu pessoalmente prezo imenso, é o Uxiaoxian, com a obra feita ao longo de... desde o final dos anos 70, que ela é cineasta. É alguém que consegue olhar para as pessoas e para a urbanidade de uma forma muito curiosa. E nós aqui vamos acompanhar um personagem feminino e as suas várias interrupções da sua existência, com crises existenciais. Mas são personagens que é impossível nós não nos sentirmos próximos, sentirmos a empatia. E estes dois filmes eu quis que estivessem programados em diálogo com o outro. E as pessoas, a partir daí, fazerem a sua leitura, a sua construção, porque isto não é nenhuma visita guiada, é uma visita sem guia. De qualquer forma, este programa das cidades tem esta vontade, tem este pressuposto teórico de que os filmes dialogam e falam da cidade e, acima de tudo, contam histórias de pessoas. Só há um filme que fala de arquitetura. Mesmo assim, chama-se City Dreamers, é um filme canadiano e que foca uma coisa maravilhosa que eu julgo também é desconhecida do grande público. É o trabalho de uma vida de quatro mulheres que começaram a trabalhar com arquitetos famosos e que tiveram um peso, uma responsabilidade enorme na preservação de quatro cidades diferentes, entre o Canadá e os Estados Unidos. É um filme que eu aconselho a descobrir. E não nos esqueçamos que o festival estava todo online, portanto há pessoas que estão longe do Porto. É isso. Diga-me uma coisa, vocês tiveram que se adaptar, por causa da história da pandemia obviamente, e passar praticamente, ou têm pouca gente nas salas, com certeza, porque elas estão todas com limitação controlada, e passaram para o online, sendo que no online vocês criaram, ou vão criar uma plataforma que vai estar disponível. Pergunta, unicamente para a altura do evento ou vai estar depois? Segunda pergunta, como é que as pessoas têm acesso a essa plataforma? É tudo tão fácil como abrir os olhos e fechá-los. É muito fácil. Nós fizemos o festival nesta dupla existência, nas salas, sabíamos que iria acontecer a um bloqueio total de as salas estarem fechadas ou estarem o acesso condicionado. Está condicionado, portanto as salas só podem ter 50% do público previsto, mas em condições de segurança reais e muito rigorosas, para aquelas pessoas que estão de facto entras, estão de quarentena, ou estão a acompanhar alguém, estão longe da cidade, ou porque estão no grupo de risco, pela idade ou não, podem ver todo o festival. Essa plataforma está disponível a partir de hoje, já podem visitá-la, a partir do nosso site. É muito fácil, uma hora menos de um minuto, e podem comprar um bilhete digital, estão todos lá, estão por secções, estão por ordem cronológica, por temas, é muito fácil escolher. Os filmes estão legendados todos em português, estão todos lá. Porquê é que não estão todos? Porque os filmes que já estão em distribuição, que nos ultrapassam, portanto, podem estar nesta plataforma, agora vou fazer publicidade, como a HBO, como a Netflix, como o canal por cabo, e está disponível até ao dia 13 de dezembro. Portanto, durante duas semanas, as pessoas podem usar e abusar desta plataforma, podem comprar um bilhete geral. É isso que eu ia perguntar. É isso. O bilhete geral para 58 filmes custa 12 euros. Com a minha cara. Portanto, podem passar as duas próximas semanas, este fim de semana que não podemos sair de casa, já podem usar e abusar da plataforma e verem parte do festival, portanto, fica aqui o convite a acompanharem online a sétima edição de Porto Pós-Dó, nesta nova fórmula. Nesta nova fórmula. Nesta nova vida. Nós temos um público muito vasto relacionado com o universo da música, e vocês vão começar precisamente o festival com um filme, com um músico, um dos grandes, dos maiores que nós temos, que é o David Byrne. E eu queria que o Darío nos explicasse um bocadinho esse filme, porque é que o escolheram para abrir o festival, e depois, olhando para o filme que vai fechar o festival, que nada tem de música, e se tivesse seria uma música muito triste e muito complicada de musicar, digamos assim, porque estas duas escolhas em complemento, passando um bocadinho por aquilo que nos disse há pouco, de que os filmes comunicam uns com os outros. Eu acho que as pessoas não têm que ter medo da palavra política. Não. Ela está na nossa vida todos os dias, todos os segundos. E este festival é um festival político. Nós quisemos começar com um filme que fosse uma mensagem de esperança e de inspiração acima de tudo. O David Byrne é um letrista único, às vezes irónico, muitas vezes contundente, é um músico celebrado por todos, e juntou-se aqui, fez uma parelha maravilhosa com o Spike Lee. O Spike Lee foi filmando vários espetáculos do American Utopia, que esteve na Broadway desde o ano passado, depois de terem feito uma tour mundial, e este espetáculo devia estar a acontecer. Foi interrompido em março. Ainda bem que o Spike Lee começou a filmar antes. Com o material que existiu até março, fizeram este magnífico filme-concerto, que é a nossa forma de homenagear a música. Nós temos uma vontade, aliás, espelhada na programação, temos uma secção que se chama Transmission, dedicada ao comentário musical, e começar o festival com este filme foi a primeira escolha, foi a nossa primeira escolha dos filmes mais populares do ano. mostrar este espetáculo, de forma como ele está feito com uma subtileza ímpar, por parte do Spike Lee, acompanhar este grupo de músicos que atuam descalços, vestidos cinzentos, que são músicos e bailarinos. É um concerto onde não há cabos, nem amplificadores, nem efeitos de luz. É de uma sobriedade, de uma beleza e de uma consistência, uma consistência política e artística únicas. Remete para muitas outras coisas, sem deixar de ser fácil, popular, envolvente, para mim é a melhor experiência sensorial que o nosso público merece ter. Está servido, vai passar duas vezes, passa hoje e passa na sexta-feira 27. Qual é a ligação com o MLK e a FBI? A ligação é nós estarmos aqui a acompanhar, desde as últimas semanas, o que iria acontecer nas eleições americanas. Felizmente, aconteceu o que aconteceu. Vai haver uma substituição de uma pessoa estranhíssima por alguém que pelo menos parece uma pessoa honesta. Vai ter que ser arrancada à força, vai ter que ser arrancada à força. Esse é o próximo capítulo do... Isso é um reality show, não é? Completamente. É um reality show. Mas a Utopia Americana, American Utopia e o filme sobre o Martin Luther King, é a nossa forma de estarmos aqui atentos e de falar deste sonho americano que não existe. O sonho americano não existe, nunca existiu. Mas todos nós, em alguma fase da nossa vida, acreditamos. Ou por causa do cinema, ou da música popular, ou das viagens, ou da própria cultura popular americana. É como a Pai Natal. O MLK FBI nasce de um trabalho muito bem escrutinado, muito bem direcionado, que foi procurar imagens de arquivo e que pegou numa série de gravações áudio e cartas escritas pelo todo poderoso diretor do FBI, o senhor Hoover, que tinha mais poder que o próprio Kennedy, que não gostava de afro-americanos, não gostava de pessoas com a pele escura, e que viu naquele jovem promissor Martin Luther King alguém que poderia vir mandar na América. E isso, no contexto dos anos 60 na América, era algo que não passava pela cabeça de nenhum dirigente do FBI. Então fizeram-lhe a vida negra, como se costuma dizer, correndo o risco de ser politicamente incorreto. E essa campanha orquestrada para o FBI terminou da pior maneira, aos 39 anos o Martin Luther King foi assassinado. Isso não é um filme de nenhum complô, nem de nenhuma história de perseguição. É uma apresentação de provas na forma de um documentário que facilmente leva a que cada um de nós, espectadores, chegamos à conclusão de que o FBI, que estava a acompanhar, que estava a investigar, estava a fazer escutas na intimidade da vida do Martin Luther King, podia ter evitado. Mas não evitou e foi cúmplice declarado daquilo que aconteceu. O filme conta esta história com factos, com registros, com provas que recentemente foram libertadas para o domínio público. E este filme é um filme que aparece aqui em estreia europeia, muito pouca gente ouviu falar dele, quase ninguém ainda o viu, portanto é uma oportunidade de descobrir este filme. Este filme está online. Ao contrário do American Utopia, do Spike Lee, que nós não conseguimos os direitos para o online. Tem a ver com a música. Deve ter a ver com. Tem a ver com muitas coisas, por isso o filme repete, dia 20 e dia 27. Quanto ao filme sobre o Martin Luther King, FBI, é um filme que está disponível, portanto as pessoas que não puderem vir ao festival poderão descobri-lo no online. Na plataforma. Dario, queria que só nos explicasse também um bocadinho qual vai ser o olhar que vão debruçar e que vão, ou a atenção especial que vão dar ao cinema nacional. Nós inventamos com a cumplicidade, com a delicadeza de um personagem que se chama que é tão veloso, que alguns nos anos 70 fez um filme que se chamava Cinema Falado, que é um filme, é um pressuposto, assim, coisas experimental, que é um filme que não foi de todo um sucesso, mas é o melhor nome para um programa dedicado ao cinema falado em português. Mas, pronto, eu tive a oportunidade de uma vez conversar com ele e pedir autorização e ele disse que, com certeza, com toda a honra, portanto eu faço questão de dizer isto porque o nome Cinema Falado vem de um filme e de uma permissão, de uma gentil permissão de alguém que eu prezo muito, um artista e um letrista fantástico. O Cinema Falado, claro, ocorreu na língua portuguesa, filmes feitos em Portugal, no Brasil, em África, todos os países de expressão portuguesa, e este ano conseguimos com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores criar um prémio monetário, que vai ser a nossa forma de simbolicamente estarmos próximos de um tecido profissional tão ameaçado, tão mal tratado, que são as profissões ligadas às artes, às artes visuais, ao cinema em particular. Portanto, este prémio monetário irá para um filme e será um garante de dar continuidade ao trabalho do realizador e da sua equipa técnica para continuar a trabalhar no cinema. É um ano em que este Cinema Falado, que já existia como rubrica no passado, passa a ser uma das competições importantes do festival e temos aqui um lote de 10 filmes que são todos muito diferentes entre si, que passam por filmes angolanos, brasileiros, portugueses, e que eu acho que, como habitualmente tem sido, vai ser uma das partes do festival que desperta mais curiosidade. Os portugueses começam a ter amor pela sua própria cinematografia e pelas histórias que existem para contar em português. Há pouco falávamos da Câmara Municipal do Porto e da atenção que tem dado e do apoio que tem dado ao festival e agora falámos da parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores. Acha que cada vez mais é importante estas parcerias, estas ligações, estas interligações para se conseguir levar a Bom Porto eventos como estes, cada vez a um público mais vasto? Claro que sim, e há um discurso populista que diz que as pessoas que trabalham ligadas às profícias artísticas são subsídio-adependentes. Isto é um dos maiores disparates que eu ouvi desde que sou adulto. Os subsídios são dados ao espectador, não são dados a quem faz festivais ou a quem faz filmes. Sem os subsídios não havia expressão artística. Uma coisa é um escritor que trabalha sozinho e que tem condições para escrever um livro, vamos chamar-lhe portáteis. Não quer dizer que os escritores não mereçam toda a atenção e todos os apoios que se consigam. Vamos deixar a palavra subsídio de parte. O que se dá são apoios às artes e todos os países civilizados e como a cultura popular e como a cultura faz parte das várias gerações desde o século XIX, desde o século XX, tem estes apoios. Estes apoios às artes são fundamentais. Na Sociedade Portuguesa de Autores nós temos um apoio, por exemplo, e gostava de nomear aqui porque é a primeira vez que o vamos ter, da Fundação La Caixa, do BPI, que tem um apoio social e um apoio à produção artística que é fundamental para que estas coisas cheguem ao público e o público tenha que pagar só 5 euros para ver um filme, ou que tenha que pagar só 10, 12 euros para ter 15 dias, 58 filmes numa plataforma. As pessoas têm que entender isso. As coisas custam dinheiro. Eu quando passo um filme no Porto Pós-Dó, pago os direitos do filme ao realizador, à distribuidora, à produtora. Eu pago à equipa que produz o festival. Todos nós, infelizmente, não podemos fazer só isto. Temos outras profissões, somos quase todos os professores. Isto não é uma… por isso é que eu há bocado frisei que nós não somos um festival com glamour. Além de que os festivais com glamour estão em decadência e, de facto, festivais com glamour que funcionem bem, são três no planeta, certo? É Cannes, é Veneza e é Berlim. Os outros são imitações. Ou então têm, de facto, uma missão diferente. De dinamizar as cidades, a vida cultural das cidades, ou de dinamizarem cinematografias específicas, ou de trabalharem com suportes que vão da televisão aos novos mídias, como por exemplo um grande festival de comentário que é o IDFA, o Festival de comentário de Amsterdão. Agora, os outros festivais, claro que precisam de apoios. independentemente se é da Câmara Municipal que tem, pode ter ou não sensibilidade para isso. Ninguém põe em causa os apoios à agricultura, os apoios ao desporto. São sempre postos em causa os apoios à cultura, mas porquê? Mas nós não vivemos sem cultura. E tivemos a prova. Os músicos, isto é como a discussão do Serviço Nacional de Saúde ou dos hospitais privados, quer dizer, estamos no século XXI, as pessoas têm que ter a cabeça aberta. É muito importante verem filmes, aprende-se muito a ver filmes e a ver documentários. É, eu às vezes receito documentários, não é? Porque hoje em dia todos são especialistas em tudo, todos opinam, sobretudo nas redes sociais. Eu costumo receitar filmes. Eu costumo receitar filmes. Porque já vi muitos filmes e dizem, olha, para isto eu acho que devias ver aquele filme do Frederick Weissman. Olha, eu acho que esta é a melhor vez daquele filme. Outro dia perguntaram-me se eu achava, se não achava que os filmes do Manuel de Oliveira eram chatos. Não. Não, pois. E ainda bem que não sou o único. Agora, ninguém tem que gostar dos filmes. Também gosto do Spielberg, mas não, quer dizer, são filmes muito próximos de um registro que ocupa a mente, o pensamento, que estão muito próximos da literatura, estão muito próximos de uma cultura que é a do Manuel de Oliveira. Portanto, para que fazer a eterna, o eterno remake do filme de aventuras, quando todos os filmes de aventuras bons, nós já os vimos, foram feitos com meios, com meios de produção que Portugal nunca terá. Nunca terá. São os filmes americanos, ou os filmes ingleses, ou os filmes... São países que têm uma redistribuição internacional. Tremenda. Quem vai igualar? Exatamente. Não podemos estar a fazer um remake do Pato das Cantigas. Porque as pessoas depois... Não, é porque esses filmes têm um investimento, também têm o apoio do Estado, também têm o mesmo apoio que é contestado para o Manuel de Oliveira, não é contestado para o Pato das Cantigas. Ah, é porque é um filme popular, porque vai chegar às pessoas. Calma. A arte interpela, a arte faz pensar. Entretenimento é outra coisa. Exatamente. O entretenimento começa nos matraquilhos, e sem entretenimento, ou num programa cómico que podemos ver na televisão. Está ótimo. Mas o cinema enquanto arte só existe depois de 120 anos porque se transformou numa forma de expressão artística barata para o público e popular. E as pessoas não se podem esquecer disso. E o cinema português é uma das formas que a nossa cultura contemporânea encontrou para se apresentar internacionalmente melhor, com mais sucesso. Nós somos 12 milhões de habitantes e temos uma série de cineastas, já nem falo dos que já morreram, vivos, que são acarinhados, desejados no estrangeiro. Não é só o circuito de festivais, é distribuição comercial. Exatamente. O João Botelho, Pedro Costa, o João Salavisa, os filmes são distribuídos, são vistos por pessoas, querem conhecer o que é a realidade, o que são os cineastas, o que é o cinema português. Porque é que nós, portugueses, não queremos ver, não é? Mas o problema é de cada um, que essas pessoas têm liberdade de escolher, mas nós temos alguma dificuldade em vermos ao espelho e ver as histórias sobre nós. Tudo bem, isso passa. Passa como na próxima geração espetacular que passa. Mas nós temos que perceber uma coisa, os filmes portugueses não podem ser feitos para o público português. Então se há mil cinemas, ou nem mil cinemas existem em território nacional, há a televisão, a distribuição, o VOD. Mas se nós temos conteúdos, séries que nos chegam todos os dias, não sei quantos canais de produção agora, nós não vamos conquistar nada porque não há espaço para conquistar. E somos pequeninos. Não, nós temos que ter, não, nós temos que ter, é uma forma de fazer diferente... Que chama a atenção. Que prove que, que prove que temos pintores, temos músicos, temos cineastas, temos imensa gente que nos representa bem. O cinema português é bem apresentado graças a esta vontade de fazer com pouco ou com algum dinheiro e às vezes quase sem dinheiro. Os festivais são muito importantes para divulgar isto. É uma profissão, é uma área de produção muito frágil, muito frágil. Mas muito rica e vale muito. É preciso acarinhá-la. Darío, o festival começa hoje e vai até ao dia 29, correto? Exato. Quem quiser ir às salas, quais são as salas onde vão estar este ano? O festival acontece exatamente nos mesmos lugares. Passos Manuel, descendo a rua, Rivoli, duas salas de Rivoli, uma passada de Passos Manuel. Estaremos pela primeira vez na sala, na sala da Reitoria da Universidade do Porto e há uma parte para os estudantes da Católica na Escola das Artes, na Católica do Porto também. Ok. Antes de irmos embora. Desculpe, e no Planetário do Porto. No Planetário, é verdade, é verdade, é verdade. Isso deve ser uma experiência… Essa é de facto sensorial, visual, porque usamos a cúpula para projeções, os filmes são especificamente feitos para serem projetados naquele formato, portanto é uma experiência diferente que eu desafio as pessoas a experimentarem. Antes de irmos embora, eu quero lhe fazer uma pequena… não sei, eu nas minhas descobertas descobri uma playlist que o Dario fez há uns anos para a TSF, recorda-se? Talvez, talvez, sim, sim, recordo-me. E lembra-se da primeira música que abriu aquela playlist? Eu gostei da música e gostei da história. Era uma música do Frank Sinatra. Ah, ok, já sei qual é a história. Vinha à volta do taxista. Dario, essa história também dava um belo documentário de uma cidade e do real. Sim, mas era uma curtametragem. Era uma curtametragem. Eu agora desafio a quem tiver curiosidade para procurar a playlist, porque a música é do Frank Sinatra e é absolutamente maravilhosa e a história é uma delícia. Pronto. E melancólica. Muito, 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 mas vale muito a pena. Dario, muito obrigada por ter estado aqui connosco, desejo as maiores felicidades para a edição do festival deste ano, certamente será mais um grande sucesso e esperemos que isto tudo passe, que era para a próxima edição podermos estar todos juntos e a seguir às sessões termos aquele bocadinho que é sempre tão entusiasmante de discutir o que é que achamos dos filmes e as diferentes visões. Muito obrigada. Este ano vamos para casa ver filmes no online, até tarde. E depois discutimos todos no WhatsApp se gostámos ou não. Exatamente. Dario, muito obrigada, muito obrigada. Adeus.